Uma mulher foi atingida a tiro em plena via pública em Portimão, no Algarve. O ex-marido é o suspeito da tentativa de homicídio e já foi detido pela PJ. Eram 8 da noite quando as autoridades receberam o alerta. Uma mulher tinha sido atingida a tiro na rua Oceano Atlântico, no centro de Portimão. Os disparos de arma de fogo atingiram a vítima de 41 anos na zona da cabeça. Segundo apurou a Record TV, junto de fonte ligada à investigação, a mulher de nacionalidade brasileira foi baleada na cara e pelas costas. O autor dos disparos será o ex-marido de 68 anos. Ao que apurámos, o casal estava separado há pouco tempo, mas o homem não aceitava o fim da relação. Terá feito uma espera à ex-mulher e nem a companhia nem as testemunhas no local inibiram o homem de cometer os crimes, surpreendeu-a no caminho que fazia e disparou para matar. De acordo com o que conseguimos apurar, depois de ter baleado a ex-companheira, o homem fugiu do local, mas foi encontrado pela PSP, que acabou por entregar o suspeito à Polícia Judiciária de Portimão. Indiciado pelo crime de homicídio na forma tentada, o suspeito de nacionalidade francesa será ouvido no Tribunal de Portimão para conhecer as respectivas medidas de coação. Quanto à vítima, sabe a Record TV que permanece internada no hospital, tendo ficado com dois projéteis alojados, um na cara e outro na cervical.